O Partido Comunista propõe que esta Assembleia Legislativa expresse o seu mais violento protesto contra a violência doméstica na região e apela ao seu efetivo combate e erradicação. Nunca é demais protestarmos contra a violência doméstica, contra a violência doméstica que ocorre na região, no país, na Europa e no mundo. Os números que traduzem esta triste realidade são, em geral, avassaladores, principalmente quando o desfecho das agressões resulta em morte das vítimas. De acordo com um estudo das universidades de Stanford e Oxford, a violência doméstica mata muito mais pessoas que as guerras civis no mundo. A violência doméstica tem vindo a ganhar mais importância ao longo dos tempos. Este tipo de comportamento expressa-se de diversas formas e pode atingir qualquer classe social e económica, assim como qualquer idade e género. Não é um problema exclusivo ou predominante da nossa região. E não podemos aceitar que ao abrigo de uma preocupação comum a todos nós, o Partido Comunista diga neste voto que existe uma situação socioeconómica particularmente preocupante e com contornos alarmantes na região autónoma da Madeira. Conforme referi, o problema é global e tem levado as organizações internacionais a congregar e mobilizarem esforços no sentido de definirem políticas que definam a sua erradicação. A região autónoma da Madeira, desde 2001, integrou nas suas prioridades de definição da política social a luta contra a violência doméstica, criando estruturas e respostas específicas de prevenção e proteção das vítimas. Em 2009, aprovou o primeiro plano regional contra a violência doméstica. Em setembro de 2015, o Conselho de Governo aprovou o segundo plano de 2015-2019, desenvolvendo em torno da consolidação do plano anterior e também das orientações nacionais, europeias e internacionais. Chega! Se atendermos às taxas de incidência, e a taxa de incidência mais elevada no país é a dos Açores, a resposta não pode ser positiva. É preciso decretar tolerância zero a este flagelo que mata mais do que as guerras civis. Os dados estatísticos remetem-nos para a urgência de uma intervenção de todos, sendo de extrema importância a intervenção dos profissionais de saúde, das forças policiais e, essencialmente, da justiça.